Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. Há um mundo antes e depois da pandemia de Covid-19 em quase tudo, mas a educação é uma das áreas que ganhou mais importância, nomeadamente no que respeita à componente escolar. As dificuldades iniciais estão ainda na memória de todos, mas as soluções também começaram a aparecer a partir daí. A Luca é uma dessas soluções e arrancou no país que teve mais tempo sem ter aulas presenciais, um ano e meio para termos ideia, e que é o México. Era um processo que vinha a acontecer e que estava a demorar mais do que noutros setores e a pandemia criou um corte em que forçou uma adoção rápida das escolas, dos professores, dos pais e dos alunos. E o que nós estamos a ver é que depois dos agentes do setor terem experimentado as vantagens que a educação digital pode complementar ao sistema atual. Não estão interessados em voltar à realidade como ela era antigamente. E isto é tanto mais verdade, quanto mais para baixo tu entras na pirâmide dos utilizadores. Ou seja, os alunos são os que menos interessados estão em voltar ao modelo atual. Eu comecei a olhar para o problema e percebi algumas coisas. Fiz assim uma análise um bocado à consultor, onde percebi que as principais empresas que estavam a atingir maiores taxas de interação e a afetar mercados maiores centravam-se na educação primária e secundária, ao contrário da empresa onde eu trabalhava, que era mais num setor mais profissional. E depois tinham em comum que produziam eles os próprios conteúdos e isso fazia com que a taxa de adoção dos estudantes na plataforma fosse muito alta, desproporcionada a, por exemplo, modelos live, onde os professores estavam live com os alunos. E então eu decidi pegar nessa base e perceber onde é que isto podia ser aplicado. E a ideia da América Latina surge um bocadinho por aí. A parte espanhola da América Latina, que é o nosso primeiro mercado, é o terceiro maior mercado a nível mundial por número de estudantes. São mais de 100 milhões de estudantes, o que faz com que seja o terceiro maior mercado a seguir à Índia e à China. É um mercado onde o setor da educação tipicamente não gera performance nos alunos, mais de 60% dos alunos não têm os skills básicos em leitura e em matemática. E o terceiro aspecto foi o efeito que a pandemia teve nesta região. Por exemplo, no México é o nosso primeiro mercado. As escolas estiveram fechadas durante mais de um ano e meio, é o país no mundo onde as escolas estiveram fechadas durante mais tempo, e mais de 30 milhões de alunos tinham acesso a algum tipo de apoio de educação com uma classe, uma aula de televisão por dia, que era dada pelo governo. A LUCA já é hoje utilizada por mais de 5 mil alunos. O modelo assenta num conjunto de vídeos curtos associados a quizzes que permitem avaliar a progressão e dar mais sugestões. A experiência na LUCA é uma experiência que nós chamamos de guiada por oposição a uma experiência livre, tipo o YouTube. A ideia é criar uma experiência de mentorship, onde nós pegamos no aluno no ponto em que ele está e acompanhamos com o seguimento do currículo à medida que o currículo vai avançando e com o progresso dele. São experiências de vídeos de 5 minutos, usamos microlearning, e o packaging é feito em cursos que são compostos por quizzes e por vídeos. Portanto, dentro de um tópico tipo trigonometria, temos 7 vídeos de 5 minutos e vários quizzes. A ideia é que o aluno, à medida que vai fazendo um progresso, pois nós os quizzes usamos para perceber se o aluno está a aprender efetivamente ou não, através de machine learning nós vamos sugerindo outro tipo de conteúdos, e esse é um dos principais pontos e uma das teorias que nós queremos aplicar. Um dos problemas do ensino presencial é que, se houver uma aula de 30 alunos, o professor acaba por ir pelo nível do aluno médio, nem vai pelo aluno muito rápido que percebe logo tudo, nem pelo aluno mais lento que tem mais dificuldades. E a educação digital permite isso, como é um modelo assíncrono e que se vai adaptando à performance e aos interesses do aluno, permite que cada pessoa, cada aluno tenha uma experiência diferente com o objetivo de chegar aos resultados. A adesão à plataforma permitiu à startup, já em 2022, levantar uma ronda de investimento de 2,7 milhões de euros. Frederico Bell acredita que a aprendizagem digital fará parte do orçamento das famílias, como o Netflix ou o Spotify, porque alunos, pais e professores não estão interessados em voltar à realidade como era antigamente. Por um lado, eu acho que vai haver uma massificação da adoção deste processo de compra de soluções de educação. Acho que agora, e nós vemos no perfil de consumidores, sobretudo do lado dos pais, são pais mais pioneiros, com maior presença em redes sociais, que estão sempre à procura da próxima coisa. E um bocadinho como aconteceu com o Netflix ou com o Spotify também nestas regiões. E, portanto, achamos que isto pode ser uma decisão de consumo normal que vai estar dentro da decisão de como gastar o orçamento dos pais. O segundo trend, a segunda tendência que nós vemos é uma integração contínua destas plataformas mais informais no contexto formal do Ministério da Educação e da maneira como as escolas pensam a experiência de aprendizagem. E o terceiro é estas soluções na educação primária e secundária deixarem de serem um complemento para virtualmente poderem ser um substituto real, apesar de nestas economias a presença na escola ainda ser uma realidade e ser obrigatória. E nós estamos a começar a ver isso noutras regiões, como por exemplo na Índia, onde as maiores plataformas, que contam com milhões de utilizadores, veem taxas de adoção que são desproporcionais, tempos de uso parecidos, por exemplo, ao Netflix, os alunos a usarem a plataforma por mais de uma hora, nós na Lucca já estamos em meia hora, e depois o que vemos é uma adoção em termos de retenção em que os pais, nestas plataformas líderes no mercado asiático, 86% dos pais decidem repetir a compra no ano a seguir. E, portanto, o que vemos é que, virtualmente, se um aluno começar com 6 anos, é provável que vá até o 12º a usar sempre esta plataforma. E da educação para a aprendizagem de línguas, que é fundamental na integração num país que não é o nosso. Esse é um dos desafios de quem atravessa fronteiras e começa uma nova vida. O projeto Speak, uma startup de impacto social, nasceu para dar resposta a essa necessidade. Conta com 57 línguas partilhadas, entre uma comunidade global de 48 mil pessoas, que estão presentes em 23 cidades. A ideia para o Speak surgiu da experiência pessoal de ter que viajar e de me integrar numa cidade diferente, por razões profissionais ou de formação. Eu percebi que era difícil criar a minha rede de suporte informal, portanto, criar relações de amizade, suporte, lealdade com outras pessoas. E em algumas situações, a língua era uma barreira ao meu processo de integração. E, portanto, um, eu queria ajudar aqui. Dois, percebi que era privilegiado e mesmo assim tinha este desafio. Portanto, todas as pessoas que atravessam fronteiras com contextos muito mais complicados enfrentam o mesmo desafio, mas com uma intensidade muito maior. E, portanto, eu queria ajudar a resolver esse problema. Depois, também em ambiente multicultural, eu percebi que as pessoas usam a curiosidade que têm pelo outro, como estratégia que abre o gelo. Como é que diz cheers na tua língua ou como é que cumprimentas no teu país. Então, bora tentar usar esta metodologia para aproximar. Temos a Fátima, da Líbia, que chega a Lisboa e ela ouve falar do Speak. E, portanto, a Fátima vai à nossa aplicação móvel ou ao nosso site www.speak.social e percebe que se podem escrever para praticar o português. percebe que há níveis diferentes, faz um teste, junta-se a um grupo para aprender. E já agora, vê também que tem a oportunidade, se quiser, de se inscrever como buddy do árabe. Portanto, ajudar outros a facilitar a experiência de aprendizagem do árabe. E, portanto, a Fátima acaba em dois grupos, o de árabe e o de português, a que funciona em momentos diferentes. No de árabe, ela vai ser acompanhada ao longo do tempo para saber como é que facilita a experiência da sessão 1, da sessão 2, com que jogos, com que dinâmicas, que objetivos é que tem que cumprir. E no de português, vai seguir a experiência que é facilitada por buddies de português. E é uma experiência, essencialmente, sobre jogos informal e dinâmicas que permitem que a Fátima, no português, progrida na aprendizagem e conheça as outras pessoas que estão com ela. E no de árabe, dê a conhecer a sua cultura, ao mesmo tempo que ensina a árabe às pessoas que estão interessadas no grupo de árabe. O acesso aos grupos de intercâmbio de línguas é, desde janeiro de 2022, livre de qualquer custo para pessoas migrantes, refugiados e locais. O projeto é agora suportado por donativos, de quem usa ou quer apoiar, e pelo serviço que é prestado a empresas na integração de colaboradores de outras nacionalidades. Eu acho que é fundamental haver projetos ao nível de comunidade como o SPIC, projetos que promovam a relação e a interação entre locais, pessoas migrantes e refugiadas. Acho que eu, como pessoa migrante ou pessoa refugiada, só estou plenamente integrada quando tiver o melhor amigo que é local. E isto parece uma coisa pequenina, mas faz tanta diferença no dia a dia. Portanto, criar relação que sejam na base da lealdade, confiança e amizade entre pessoas de origens diferentes com culturas diferentes vai levar este mundo para um lugar muito melhor. E como habitual, podem ficar a saber mais sobre o que se passa no mundo da inovação e das empresas na nossa newsletter Next, a que têm acesso através do QR Code que mostramos neste ecrã. Obrigada por nos acompanharem, fiquem bem e tenham uma boa semana. E aí E aí E aí E aí E aí